Olá a todos e a todas, eu sou o professor Walter Alnes Bezerra do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e este é o meu curso de Filosofia e História da Ciência Moderna. Filosofia e História da Ciência Moderna é uma disciplina oferecida em nível de graduação pelo Departamento de Filosofia da USP e ministrada por mim, professor Walter. Esta é a aula 13 do nosso curso. Na aula de hoje eu inicio a parte 3 da unidade 2 do nosso curso. A unidade 2 versa sobre Galileu Galilei e a parte 3 que nós estamos iniciando hoje versa sobre a nova ciência do movimento local e a queda dos corpos. Na parte 1 da unidade 2 sobre Galileu eu falei sobre as observações da astronomia telescópica de Galileu, questões epistemológicas, tanto a respeito do uso do telescópio em astronomia quanto a respeito da concepção de Galileu de qualidades primárias e secundárias. Falei sobre o atomismo, as duas grandes formulações de atomismo em Galileu e sobre a questão da censura e condenação de Galileu e sua posterior abjuração e prisão domiciliar. Na parte 2 da unidade 2 eu falei sobre mecânica e cosmologia e me dediquei aos contornos que Galileu lança da sua nova mecânica contra um pano de fundo cosmológico no diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. E para colocar essa nova mecânica galileana em perspectiva eu fiz um longo excurso, uma longa digressão pela mecânica medieval do ímpetus, com Jean Buridan, Nicole Oresme e Alberto da Saxônia e também falei sobre os calculadores medievais do Merton College de Oxford, que anteciparam o teorema da velocidade média. E a unidade 2 parte 2 se encerrou com a discussão da resposta de Galileu ao argumento da torre e para isso ele introduz o seu princípio de relatividade do movimento e o princípio de composição de movimentos e responde ao argumento da torre, que era um argumento contra o movimento da terra, ele responde com o argumento do navio e mostra a indetectabilidade de movimentos que são compartilhados entre a coisa que se move e o observador e, portanto, a nulidade dos argumentos baseados em observações para tentar demonstrar a imobilidade da terra. Galileu defende a mobilidade da terra. E terminei falando sobre o argumento da extrusão centrífuga, que era um outro argumento famoso contra o movimento da terra e a resposta de Galileu e um olhar crítico sobre a resposta que Galileu dá a esse argumento. Então, isso foi feito nas aulas 9, 10, 11 e 12 do nosso curso. Hoje, na aula 13, então, eu começo a falar sobre a nova ciência do movimento local e vou me concentrar mais sobre o discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências, o discórcio de Galileu. Um outro diálogo envolvendo os mesmos personagens do primeiro grande diálogo, que era o diálogo sobre os dois grandes sistemas, os três personagens, Salviati, Sagredo e Simplicio. Os slides que eu vou utilizar são estes, da unidade 2, Galileu, parte 3, a nova ciência do movimento local e a queda dos corpos. E esses slides estão disponíveis aqui na página do nosso curso de filosofia e história da ciência moderna. O endereço vocês estão vendo aí, bit.ly barra FHCM 2020. E nessa página, então, estão, além dos avisos e informes, também links para todas as aulas, links para todos os slides, todos os textos trabalhados em aula, as atividades, as fontes primárias importantes, os textos complementares referidos nos slides e links suplementares. Na parte superior e na parte inferior da página, vocês encontram a barrinha de navegação rápida para chegar facilmente às sessões. E os vídeos, em particular, todas essas aulas em vídeo, a aula de hoje, inclusive, estão disponíveis aí no canal do YouTube de filosofia e história da ciência moderna. Esse meu canal, então, tem o endereço bit.ly barra canal FHCM 2020. Então, estão todos e todas cordialmente convidados a se inscreverem no canal, curtirem os vídeos, assistir todas as demais aulas, e, finalmente, o blog, o blog que eu tenho de filosofia da ciência, que tem esse endereço, filosofiadacienciausp.wordpress.com. Então, eu comentei que Galileu, no diálogo, ele já lança os contornos de uma mecânica, porém, ele ainda não a desenvolve de maneira sistemática. Grande parte do diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo é dedicada à discussão detalhada dos argumentos contra o movimento da Terra, que eram acestados contra qualquer hipótese de movimento da Terra, desde a antiguidade, e ele discute de maneira sistemática, de maneira detalhada, esses argumentos e apresenta as suas respostas. Então, os primeiros contornos dessa nova dinâmica, envolvendo o princípio de relatividade do movimento, o princípio de composição dos movimentos e o princípio de conservação do movimento, já aparecem no diálogo. Mas a aplicação aos problemas do movimento local, em particular, queda dos corpos e lançamento de projéteis, ficam para o discurso, o discurso de demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências. E também as duas novas ciências são, uma delas, a resistência dos materiais, as duas novas ciências mencionadas no título de Galileu. Uma delas é a resistência dos materiais, que ocupa, por exemplo, a primeira jornada, e na primeira jornada também há uma discussão sobre o atomismo, o atomismo matemático de Galileu. E a segunda nova ciência é a ciência do movimento local, em particular, o lançamento de projéteis. E Galileu, no discurso, faz uma discussão sem o pano de fundo cosmológico, que estava presente no diálogo, e por isso mesmo, pelo pano de fundo cosmológico presente no diálogo e pela defesa do copernicanismo por Galileu no diálogo, o diálogo foi um pivô do processo de 1633 e da condenação de Galileu. No discurso, que é de 1638, Galileu não trabalha mais questões de cosmologia, não faz referência a Copérnico, a cosmologia, aos debates sobre o movimento da Terra, até porque ele estava ainda sob o efeito da sentença condenatória, ele estava em prisão domiciliar. E no discurso, Galileu faz uma discussão mais sistemática dessa nova mecânica, em particular, no caso do movimento local, ou seja, movimentos aqui nas imediações da Terra, do globo terrestre. E tanto é uma discussão mais sistemática que Galileu apresenta, em alguns momentos do diálogo, um tratado. Um tratado escrito pelo senhor Galileu, matemático, que os personagens leem, leem e comentam. Então, é um interessante expediente retórico e estilístico. Galileu coloca nas mãos dos seus personagens um tratado organizado em proposições, lemas, teoremas, corolários, um tratado mais à maneira axiomática, dedutiva. Então, em certos momentos, os personagens dizem, vamos pegar agora o tratado do senhor Galileu, ler e comentar e ver o que nós podemos aprender daqui. E depois o diálogo volta. O diálogo entre Sagredo, Simplice e Salveate volta. Então, esse é o perfil do discórcio. É o perfil do discórcio de Galileu em contraste com o diálogo. Eu já comentei e venho comentando ao longo das várias aulas do curso que com a redefinição da centralidade do sistema cósmico por Copérnico, com a redefinição do lugar do observador que Copérnico faz, ele redefine o lugar do observador, do sujeito, vinha a reboque dessa mudança teórica a necessidade de uma nova epistemologia que fosse compatível com esse novo estatuto do sujeito observador, uma nova metodologia e Galileu vai propor uma nova relação entre teoria e experiência, por exemplo, e vai desenvolver o aparato, o dispositivo metodológico, se podemos dizer assim, da idealização. Então se fala em a idealização galileana e também havia ficado pendente, por assim dizer, no primeiro estágio da revolução astronômica que foi de Copérnico e Kepler, ficou pendente a questão de uma física, uma física que fosse compatível e justificasse determinados aspectos dos movimentos celestes e do movimento dos astros e dos movimentos da Terra. Então as peças desse quebra-cabeça que faltavam, as peças da mecânica, começam a ser colocadas no lugar por Galileu no diálogo, continuam a ser colocadas no lugar por Galileu no discorso e às vezes se dá uma descrição um pouco simplista de que o que Galileu faz no discorso é apenas desenvolver uma cinemática que Galileu não trataria de dinâmica mas apenas de cinemática essa é uma descrição simplista e anacrônica contemporânea a gente encontra isso em alguns textos introdutórios de mecânica de física e bom determinadas peças do quebra-cabeças mecânico que permite a conclusão e a consolidação e a integração sistemática do sistema da revolução astronômica determinadas peças virão com Newton com a dinâmica com a nova mecânica de Newton no princípio isso em 1687 já no final do século 17 que é uma mecânica que se pretende compatível com as discussões de Galileu e com as discussões de Kepler em particular com as leis de Kepler e o pano de fundo em relação ao qual operam todos esses quase todos esses autores do século 17 em particular Kepler Galileu Newton e outros inclusive autores ligados a medicina e as ciências da vida como por exemplo Harvey e outros como o filósofo político Hobbes que também tinha uma produção em filosofia natural em física e até em óptica o pano de fundo contra o qual operam todos esses autores em relação a essa imagem de natureza e de ciência para usar a expressão do Paulo Abrantes em relação a qual esses autores todos delineiam suas concepções teóricas é o pano de fundo do mecanicismo o grande mecanicismo em pleno apogeu e em pleno crescimento e em plena consolidação no século 17 o mecanicismo vai ser o objeto da unidade 3 do nosso curso a unidade 3 versará sobre o mecanicismo o mecanicismo então vai abrir um grande arco conceitual ideológico metodológico epistemológico metafísico que vai abarcar o período do século 17 ao século 19 o final do século 19 é o período da crise do mecanicismo sobre tudo isso eu vou falar mais adiante na unidade 3 no momento em que eu estou gravando essa aula 13 os slides da unidade 3 sobre mecanicismo já estão disponíveis na página e só concluindo há essa concepção um pouco difundida um pouco disseminada especialmente em textos de divulgação de que o que Galileu faz no discurso é apenas uma cinemática ele não faz uma discussão mecânica no sentido pleno ele se abstém de falar de dinâmica eu vou falar um pouco ainda nesta parte 3 da unidade 2 sobre esse ponto e vamos ver que não é inteiramente correto dizer isso que Galileu abra mão da dinâmica e fale única e exclusivamente de cinemática no discurso não é correto isso bom então falemos sobre a ciência do movimento local de Galileu a ciência do movimento local de Galileu se insere no bojo de um programa mais geral de Galileu que a gente pode chamar de o programa galileano de geometrização da realidade geometrização da natureza e eu começo a falar sobre esse programa galileano de geometrização evocando essa passagem do ensaiador do Sadiatore de 1623 famosíssima passagem que foi reproduzida citada imitada parafraseada discutida um sem número de vezes sobre o livro da natureza então escreve Galileu a filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos isto é o universo que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito ele está escrito em língua matemática os caracteres são triângulos circunferências e outras figuras geométricas sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras sem eles nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto então o ensaiador é uma obra que discute os cometas discute astronomia telescópica discute a questão das qualidades primárias e secundárias é uma obra polêmica é um texto polêmico fala sobre o corpuscularismo de Galileu e já aparece tanto o ponto de vista mecanicista então Galileu no ensaiador já afirma que o que é importante para explicar as sensações que nós como sujeitos temos dos objetos do mundo são as qualidades primárias que se resumem a figura número grandeza e movimento de pequenos corpúsculos então é uma visão mecanicista e além do mais então é uma imagem de natureza mecanicista e além do mais um projeto de geometrização então a ferramenta para tratar de todos esses fenômenos envolvendo os corpos os objetos que nos cercam ao nosso redor é a geometria é o que vai permitir fazer essa redução das qualidades secundárias que são cores cheiros aromas sabores quente e frio luz calor fogo etc redução dessas qualidades secundárias às qualidades primárias então a geometrização entra aí nesse registro e a geometrização também entra como a ferramenta por excelência para o estudo do movimento o movimento dos corpos digamos assim macroscópicos né é a geometria e Galileu então vai levar a cabo esse programa de geometrização do estudo do movimento dos corpos no discórcio então a geometrização entra nesses dois registros e a geometrização opera pensando ainda nos termos do conceito do Paulo Abrantes filósofo brasileiro Paulo Abrantes a geometrização entra tanto num registro de imagem de natureza porque Galileu acabou de dizer nessa passagem que nós lemos que o livro da natureza está escrito em linguagem matemática então nesse sentido ele se aproxima um pouco de Kepler sobre o qual nós falamos nas aulas da unidade 1 parte 3 embora não se confunda não seja idêntico não seja equivalente a posição de Galileu sobre matematização e geometrização com a posição de Kepler mas de certa maneira aponta naquela direção de uma geometrização uma matematização intrínseca da realidade e então imagem de natureza mas também imagem de ciência num registro mais metodológico quer dizer a geometrização como a ferramenta para construir as teorias né então falemos sobre o programa da Galileano da geometrização né antes de mais nada é importante notar que atribuir um estatuto geométrico aos objetos e tratá-los de forma geométrica entendê-los pensá-los de maneira geométrica não é algo que está dado é uma operação da mente é uma operação do espírito então Galileu precisa construir um domínio um âmbito para a sua teoria geométrica do movimento local esse espaço para a teoria não está dado ao longo da história da ciência história da filosofia natural história das ideias científicas a gente encontra vários momentos vários estágios de um tema digamos assim da geometrização só que operacionalizar implementar esse tema da geometrização é algo é uma atitude é algo que requer uma atitude ativa do sujeito cognitivo do sujeito científico do sujeito teorizante né então primeira grande mudança é que Galileu passa a pensar o movimento não mais como um processo de mudança um processo de mudança do objeto o objeto então em repouso é qualitativamente diferente segundo essa visão do processo de mudança ele é qualitativamente diferente do objeto em movimento por exemplo né então movimento é um caso da mudança né isso na visão tradicional Galileu então tem que alterar essa concepção ele passar a pensar o movimento como um estado os objetos são estáveis tem um certo fisicalismo aí né os objetos são estáveis é indiferente do ponto de vista do estatuto ontológico do objeto se ele está num estado de repouso ou num estado de movimento o movimento não altera nada na substância nem na constituição nem na essência do objeto é apenas um estado o objeto pode estar num momento no estado de repouso num outro momento num estado de movimento uniforme num outro momento num estado de movimento uniformemente variado depois novamente num estado de repouso está envolvido num processo de colisão com outros objetos etc Galileu talvez não seja o primeiro na história do pensamento ocidental moderno a dizer isso porque em Ocam por exemplo que era um filósofo medieval nominalista já se encontra a ideia que o movimento não é um ente mas o movimento seria simplesmente a sucessão de posições e nesse sentido seria algo próximo de um estado do corpo a sucessão de posições relativas de um corpo em relação a outros isso é compatível com o nominalismo privilegiado por Guilherme de Ocam então mais uma evidência de que para compreender um autor da chamada revolução científica do século XVII como Galileu é importante retrocedermos aos antecedentes medievais renascentistas e antigos para colocar em perspectiva e compreender melhor as concepções de Galileu bom em segundo lugar Galileu aceita o princípio metodológico de matemática segundo a qual só se pode estabelecer relações entre grandezas homogêneas e expressar essas relações em termos de razões então já de cara é preciso alertar que Galileu jamais escreve algo como essa expressão contemporânea V igual a S sobre T velocidade igual a razão do espaço percorrido pelo tempo decorrido de maneira nenhuma Galileu não usa essa notação algébrica não fala de funções nem de números reais funções a valores reais e não faz esse tipo de quocientes porque ele envolveria grandezas heterogêneas então Galileu seguindo essa norma metodológica da geometria e dos filósofos naturais geometrizantes da época ele fala em razões entre grandezas homogêneas então razões entre espaços e razões entre tempos então é possível dizer que uma determinada grandeza espacial está em relação a outra grandeza espacial assim como uma grandeza temporal está em relação a outra grandeza temporal aí está se respeitando o princípio da homogeneidade das grandezas aliás é assim que Galileu vai expressar a sua lei da queda dos corpos como uma proporção os espaços percorridos estão entre si num móvel em queda assim como os quadrados dos tempos estão entre si e não usando notação algébrica com V com S com A com T com T quadrado nada disso a velocidade é considerada um conceito primitivo do sistema de certa maneira tal como o espaço e o tempo não é considerada como um quociente uma razão de espaço por tempo velocidade é uma propriedade do estado do corpo bom aí o filósofo da ciência e historiador da ciência e grande erudito galileano que é o Maurice Clavelin ele tem um texto que vocês estão vendo agora aí na no vídeo na tela é um texto intitulado aspectos conceituais e técnicos da geometrização galileana do movimento dos corpos graves dos corpos pesados né então esse é um texto que sai como um capítulo aí nesse volume organizado pelo William Shee que também é um historiador da ciência e também é um galileano de destaque esse volume se intitula Nature Mathematizer da natureza matematizada e esse texto do Clavelin é excelente a respeito dessa construção galileana de um domínio de investigação um espaço para levar a cabo o seu projeto de geometrização e assim executar a tarefa que Galileu se propõe que é de fundar uma nova mecânica né então esse texto do Clavelin é excelente porque ele discute detalhadamente de maneira aprofundada vários aspectos que eu venho mencionando desde a parte 2 da unidade 2 e na verdade desde a parte 1 da unidade 2 sobre Galileu e também mencionando na aula de hoje né e o Maurice Clavelin então nesse artigo né só lembrando está incluído nesse volume Nature Mathematizer editado pelo William Shee o Clavelin então é apresenta uma hipótese interpretativa que é de certa ele expressa da seguinte maneira ele diz que Galileu precisa entre outras coisas além de passar considerar o movimento com o estado e não como uma mudança etc além da importância da linguagem geométrica os registros da geometrização Galileu precisa fazer o que o Clavelin chama de duas neutralizações da gravidade né são são duas grandes operações conceituais né e ideológicas podemos dizer num sentido amplo de ideologia né então em primeiro lugar Galileu precisa estabelecer a plausibilidade física do movimento uniforme então ele entroniza por assim dizer o movimento uniforme como um estado importante um estado de base por assim dizer para se compreender os movimentos em geral o movimento uniforme tem alguma característica especial e para fazer isso para considerar para colocar o movimento uniforme como um estado natural e simples por assim dizer dos corpos ele precisa fazer essa primeira neutralização da gravidade porque sob a ação da gravidade seja a gravitar do próprio corpo quer dizer a propriedade de ser grave de ser pesado seja a gravidade da terra né que nós observamos testemunhamos por meio da observação de que os corpos graves caem né é preciso por assim dizer numa análise conceitual no primeiro estágio da modelagem vamos dizer para usar um termo contemporâneo é preciso tirar do cenário a gravidade num certo sentido é isso que o Clavelin chama de a primeira neutralização da gravidade que Galileu faz ele faz isso em Le Mechanique né que é um texto do início da obra de Galileu e na primeira jornada do diálogo mas ele também precisa fazer o que o Clavelin chama de uma segunda neutralização da gravidade é uma outra é um estabelecimento de um outro processo de um outro fenômeno como natural como básico é o fato de que móveis que caem no vácuo e notem aí a idealização de considerar a queda no vácuo portanto removendo os impedimentos do ar como diz Galileu móveis que caem no vácuo caem com velocidades iguais então de outra maneira é como se pudéssemos no primeiro estágio da análise não considerar a gravidade porque a gravidade age por igual em todos os corpos graves faz com que todos eles caiam no vácuo com velocidade igual então são duas operações essas que o Clavelin chama de neutralizações da gravidade que são expedientes de idealização e de simplificação que permitem considerar o movimento uniforme como um estado natural e básico a partir do qual se pode construir movimentos e estados mais complexos e a queda de móveis de diferentes pesos no vácuo com velocidades iguais que também é o ponto de partida para a discussão que Galileu vai fazer de queda em meios resistentes e assim por diante e chegar à lei da queda bom comentando rapidamente a estrutura do discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências eu já falei por alto sobre isso no início da aula de hoje mas vocês veem aqui um esquema da estrutura da obra então ele é dividido em quatro jornadas então a primeira jornada na primeira parte discute hipóteses sobre a coesão das partes dos corpos sólidos e a resistência dos materiais é a primeira nova ciência aí aparecem as discussões sobre o atomismo matemático sobre o vácuo o vazio e como o atomismo na opinião de Galileu permite explicar fenômenos como condensação rarefação elasticidade etc na segunda parte da primeira jornada Galileu por meio de seus personagens discute a ausência da relação entre a diferença de velocidade na queda livre e a gravidade a gravità intrínseca dos móveis sobre isso acabei de falar e a terceira parte da primeira jornada trata das cordas vibrantes teoria do som lembrando que no Sadiator Galileu já havia falado sobre como ele entendia o som naquela perspectiva corpuscularista ele entendia inclusive como uma pequena vibração ou tremor que atinge o tímpano e os ossinhos do ouvido pelo seu número e pela sua intensidade a velocidade desses movimentos e é isso que gera em nós a sensação de som de tom agradável desagradável isso lá no ensaiador na segunda jornada Galileu discute o tema da resistência dos sólidos à fratura essa essa ciência da resistência dos materiais é importante porque Galileu demonstra por exemplo um resultado que é importante em engenharia o Galileu tinha uma uma visão de engenharia e de técnica muito interessante Galileu demonstra que não é possível construir uma réplica de um corpo de um objeto né arbitrariamente grande em escala arbitrariamente grande porque acima de um certo parâmetro acima de um certo valor essa réplica em escala gigante desaba sobre sob a ação do próprio peso não consegue sustentar o próprio peso né então por exemplo não seria possível um gigante acima de uma certa escala com corpo com esqueleto com membros com ossos com músculos acima de uma certa escala porque acima dessa escala os ossos né a ossatura o esqueleto do gigante não resistiria e seria destruído né pelo seu próprio peso Galileu demonstra isso na terceira jornada então Galileu introduz as teorias do movimento uniforme no movimento uniformemente variado acelerado apresentada geometricamente é a segunda nova ciência e aí é um momento em que no meio do diálogo que está vazado em italiano os personagens pegam o tratado sobre o movimento local do senhor Galileu pegam pra ler esse tratado e o tratado está em latim e aí entram os teoremas proposições corolários etc na quarta jornada do discurso então a estudo do caso particular do movimento dos projéteis a trajetória que na verdade não deveríamos chamar propriamente de parabólica porque Galileu eu comentei já isso no final da aula passada Galileu ainda acredita que é a trajetória parabólica é uma composição de movimentos de dois movimentos gerando a trajetória final do projéteo lançado mas ele acredita que seja um arco de circunferência então dizer que é parabólica é ligeiramente anacrônico porque hoje nós com a cinemática moderna e contemporânea que nós entendemos que o movimento resultante é um arco de parábola bom composição entre movimento uniforme na horizontal e uniformemente acelerado na vertical e é assim que Galileu analisa o movimento dos projéteis e os movimentos compostos como por exemplo há o objeto pesado que cai do topo de um mastro de um navio em movimento também é um caso de composição de movimento o que permite discutir o argumento do navio e responder ao argumento da torre então há uma certa concepção segundo a qual Galileu apresentaria no discurse exclusivamente uma cinemática ele não levaria em conta as causas do movimento ou não se interessaria por um estudo das causas do movimento estaria fazendo apenas uma teoria descritiva do movimento não explicativa porque não fala de causas e nem obviamente de forças o conceito de força no século XVII ainda está sendo elaborado ainda está coalescendo ainda está se consolidando há várias concepções de força e de inércia no século XVII distintas entre si Kepler por exemplo é um autor que especula já nós falamos sobre isso na parte na unidade 1 parte 3 nas aulas sobre Kepler eu falei sobre isso sobre os primeiros contornos que Kepler sugere as condições que um conceito de força haveria de satisfazer Newton depois no final do século XVII vai chegar com uma outra concepção de força e integrar essa concepção de força no seu sistema de mecânica o sistema conceitual da sua mecânica bom essa passagem da terceira jornada do discurso é uma das passagens que na opinião de alguns leitores ao parecer de alguns leitores dão a impressão disso então Salviati diz não me parece ser este o momento oportuno para empreender a investigação da causa da aceleração do movimento natural a despeito da qual vários filósofos apresentaram diferentes opiniões reduzindo-os alguns a aproximação do centro outros a redução progressiva das partes do meio que falta serem atravessadas outros ainda a certa extrusão do meio ambiente o qual ao fechar-se por detrás do móvel vai pressionando e projetando o móvel continuamente a propósito isso que Galileu acabou de mencionar é o mecanismo da antiperístase sobre a qual eu falei na aula nas aulas sobre a parte 2 da unidade 2 mecânica e cosmologia eu fiz ali um parêntese sobre a dinâmica aristotélica e sobre as dinâmicas medievais falei sobre a antiperístase então para ver mais a respeito desse tema eu recomendo procurar essas aulas em vídeo do nosso curso então Galileu diz estas fantasias e muitas outras a respeito do movimento natural a causa da aceleração do movimento natural conviriam serem examinadas e resolvidas mas com pouco proveito por hora é suficiente ao nosso autor que entendamos que ele quis investigar e demonstrar algumas propriedades de um movimento acelerado qualquer que seja a causa da aceleração de tal modo que a intensidade da sua velocidade aumenta após ter saído do repouso com aquela simplicíssima proporção com a qual cresce a continuação do tempo que é o mesmo que dizer que em tempos iguais se fazem acréscimos iguais de velocidade e se se encontrar que as propriedades que serão assim demonstradas se verificam no movimento dos graves que caem naturalmente acelerados poderemos admitir que a definição proposta compreende tal movimento dos graves e que é verdade que a aceleração dos mesmos cresce à medida que cresce o tempo e a duração do movimento mas podemos fazer objeções a isso a essa leitura podemos fazer objeções a essa leitura teve um desculpem um pequeno oscilação da projeção em tela cheia dos slides no discórcio na primeira jornada Salviate a certa altura diz o seguinte afirma que um corpo pesado possui por natureza um princípio intrínseco para mover-se em direção ao centro comum dos graves isto é nosso globo terrestre com um movimento uniformemente acelerado e sempre igualmente acelerado ou seja que em tempos iguais se fazem acréscimos iguais de novos momentos e graus de velocidade momento de uma velocidade na parte 2 da unidade 2 eu discuti um pouco essa terminologia Galileu usa os termos momento e ímpeto às vezes com oscilação de significados ele usa em diferentes registros esses termos então o momento é a medida é a magnitude o grau de velocidade que o corpo tem ou o grau de velocidade que ele adquire que se soma a sua velocidade resultante e também Galileu escreve em As Mecânicas e aqui eu cito as duas obras tanto o discurso e Duas Novas Ciências quanto as mecânicas nas traduções do professor Pablo Mariconda Galileu então escreve chamemos portanto gravidade aquela propensão de mover-se naturalmente para baixo a calça encontra causada nos corpos sólidos pela maior ou menor quantidade copia é o termo que ele usa em latim e também em italiano de matéria da qual são constituídos então Galileu não nega a existência de uma causa dos movimentos só que como nós vimos ele executa aquilo que o Clavelin chama de a neutralização da gravidade nos primeiros estágios da sua análise então Galileu não abandona a sua convicção original presente desde o tratado de juventude que é o demoto sobre o movimento de que a gravidade é a causa do movimento o que ele faz é delimitar um âmbito de investigação na sua teoria do movimento local ele contorna porém não nega a tese da gravidade como causa da aceleração limitando-se as propriedades do movimento o William Shee que inclusive é o organizador desse volume no qual está incluído o artigo do Maurice Clavelin afirma que Galileu teria nas palavras do Shee desistido de investigar a causa da aceleração somente porque não conseguiu identificá-la satisfatoriamente a propósito a ciência do movimento de Galileu também não é meramente descritiva ou seja não é nos termos da epistemologia e da filosofia da ciência contemporânea nos termos da epistemologia e da filosofia da ciência contemporânea não é uma teoria puramente descritiva puramente fenomenológica para usar um termo do jargão da filosofia da ciência ou seja ela não trata apenas de estabelecer correlações entre grandezas observáveis por quê? porque Galileu não deixa de lado mesmo enquanto desenvolve a sua mecânica no discórcio ele não deixa de lado uma tomada de posição metafísica a respeito da natureza do movimento uma teoria puramente descritiva puramente fenomenológica nesse jargão da filosofia da ciência da primeira metade do século XX uma teoria puramente observável não faria isso e Galileu não se furta a discutir o estatuto ontológico do movimento o estatuto do movimento como um estado e não mais como um processo de mudança então ele procura consistentemente ao longo da obra compreender a natureza a essência do movimento então nesse sentido também ele não faz apenas uma fenomenologia do movimento e Galileu também se envolve com aspectos dinâmicos primeiro quer dizer vimos já no comentário do Clavelã que Galileu precisa construir construir ativamente construir conceitualmente construir esse espaço esse domínio de investigação essa plataforma por meio das duas neutralizações da gravidade que o Clavelã fala ele também se envolve com aspectos dinâmicos por exemplo por negação ele diz determinadas teorias dinâmicas eu não aceito então ele rejeita a antiperístase aristotélica e as teorias medievais do ímpetus então dando soluções diferentes aos problemas do lançamento vertical do lançamento de projéteis etc então mesmo que seja por negação ele está dizendo com certas teorias dinâmicas eu não concordo e a minha é diferente então aí também está a presença dos aspectos dinâmicos e segundo porque ele assume um princípio de inércia né a inércia é ligada a ideia de conservação do movimento sendo que conservação do movimento estritamente falando diz respeito a conservação da magnitude do grau da quantidade de movimento e inércia diz respeito a preservação do estado de movimento se o corpo está em repouso está em movimento retilíneo uniforme está em movimento circular uniforme está em movimento retilíneo uniformemente variado etc então o princípio da inércia tem a ver com a preservação do estado ao passo que conservação tem a ver mais com aspecto quantitativo então por todos esses aspectos vocês veem eu espero ter mostrado que Galileu não faz uma mecânica uma cinemática puramente descritiva puramente fenomenológica bom a plausibilidade física do movimento uniforme né que é aquilo que o Clavelin chama de a primeira neutralização da gravidade Galileu já no diálogo havia apresentado uma experiência de pensamento né já na primeira jornada do diálogo anos antes naquela discussão de mecânica contra um pano de fundo cosmológico do diálogo Galileu já havia feito a seguinte discussão consideremos rampas com aclive ou com declive e um corpo perfeitamente esférico perfeitamente liso rolando por essas rampas também supostas perfeitamente rígidas perfeitamente lisas etc então o corpo experimenta uma tendência a acelerar se houver declive então ele recebe um encorajamento ao movimento e experimenta uma tendência a desacelerar se houver aclive ele experimenta uma resistência ao movimento então a bolinha que estiver no topo da rampa desce com facilidade a bolinha que estiver ao pé da rampa e for empurrada para cima sobe com dificuldade até certa altura aí para e passa a retroceder e aí Galileu argumenta da seguinte maneira vamos agora reduzir essa inclinação da rampa reduzir o declive no caso de uma rampa descendente reduzir o aclive no caso de uma rampa ascendente vamos reduzindo 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 até que chegamos a uma superfície sem aclive nem declive sem inclinação para cima nem para baixo note-se que Galileu define aclive e declive em relação ao centro da terra então se pensarmos por exemplo numa mesa com pés desiguais aclive com pés desiguais virada para o outro lado declive ou com pés perfeitamente nivelados superfície neutra sem inclinação como é que Galileu pensa isso? bom que dois pontos dessa superfície da mesa ou da rampa estejam equidistantes do centro da terra né então uma superfície em que todos os pontos estão equidistantes do centro da terra não é uma mesa plana não é uma mesa reta por essa definição uma superfície que seria a superfície neutra que não oferece nem encorajamento ao movimento nem resistência ao movimento seria uma superfície em que todos os pontos estivessem equidistantes do centro da terra portanto não seria uma mesa plana seria uma superfície circular que acompanhasse a esfericidade e a curvatura da terra por essa definição então isso é um ponto muito delicado da leitura de Galileu e da exegese de Galileu e deu margem a muitas discussões entre os comentadores Galileu então a partir dessa concepção ele vai ser levado a uma noção de inércia circular ele vai ser levado a pensar um caso de movimento uniforme que é o movimento circular uniforme como natural como inercial então nesse sentido há uma diferença importante em relação ao que virá a fazer por exemplo Newton para Newton o movimento o estado de movimento natural básico não será só o movimento uniforme mas sim o retilíneo uniforme e até o movimento circular uniforme para Newton vai requerer o concurso de uma força e de uma aceleração então a dinâmica newtoniana vai pensar diferentemente a inércia no quadro galileano ainda faz sentido e essa construção aí do experimento das rampas do aclive e do declive faz sentido pensar ainda o movimento circular como inercial esse é um detalhe bem importante da construção galileana então Salviati leva Simplício no diálogo a concordar que nessa superfície que é sem inclinação para cima ou para baixo em relação ao centro da terra estabelecer-se uma situação de indiferença entre a tendência ao movimento e a resistência ao movimento e aí Galileu escreve o movimento pela linha horizontal que não é vejam que curioso pela linha horizontal que não é declive nem aclive é movimento circular em torno do centro o movimento circular portanto nunca será adquirido sem o precedente movimento reto vejam que interessante é preciso que haja um V0 que no instante inicial é retilíneo mas uma vez adquirido prossegue Galileu ele continuará perpetuamente com velocidade uniforme vejam que interessante a tensão conceitual que aparece nessa passagem o movimento circular é o movimento neutro e inercial mas ele não é adquirido naturalmente sem um instante inicial de movimento retilíneo mas uma vez adquirido ele continuará perpetuamente com velocidade uniforme então passagens como estas sugerem em que Galileu defendia uma concepção de inércia circular sobre a qual eu ainda vou falar um pouco e finalmente de maneira compatível com a sua visão de movimento e repouso como estados e não como qualidades dos corpos naturezas dos corpos mudanças dos corpos mas sim apenas como estados Galileu pressupõe que tanto a tendência ao movimento no caso do declive como a resistência ao movimento no caso do declive quanto a indiferença ao movimento no caso da superfície horizontal com essas sutilezas aí que eu mencionei são noções que podem se aplicar tanto a um corpo que estivesse inicialmente em repouso parado na superfície quanto a um corpo que já estivesse inicialmente dotado de algum movimento essa passagem do da primeira jornada do discorso diz o seguinte a respeito da plausibilidade física de um movimento naturalmente e uniformemente acelerado na voz de Salviati Galileu escreve já que somente um espaço totalmente vazio de área de qualquer outro corpo ainda que sutil e penetrável poderia mostrar-nos perceptivamente o que buscamos e posto que não dispomos de semelhante espaço observaremos o que ocorre nos meios mais sutis e menos resistentes por comparação com o que se vê acontecer nos meios menos sutis e mais resistentes se constatarmos efetivamente que os móveis de diferentes pesos específicos diferem cada vez menos em velocidade à medida que os meios são cada vez menos resistentes e que finalmente embora extremamente desiguais em peso no meio mais tênue ainda que não vazio a desigualdade das velocidades é pequeníssima e quase inobservável parece-me que podemos admitir como conjectura altamente provável que no vazio suas velocidades bem entendido velocidades instantâneas de queda seriam totalmente iguais então essa passagem é é extremamente interessante e está inserida na segunda parte da primeira jornada do discurso que como um todo também é extremamente interessante aqui nessa passagem que nós lemos aparece já a concepção de idealização galileana né então Galileu vai fazendo ele propõe que se vá fazendo essa construção de comparar a velocidade de queda de um móvel muito pesado como uma bala de canhão e de um móvel pouco pesado uma gotinha de chumbo a gente poderia dizer uma bolinha de gude em meios cada vez menos resistentes e mais rarefeitos então o impedimento a resistência do meio vai sendo cada vez menor até que num último salto de idealização se considera o meio sem nenhuma resistência né o meio totalmente livre e desimpedido que seria o vácuo né então esse é um expediente metodológico que Galileu usa em inúmeras situações né da idealização removendo uma série de fatores intervenientes uma série de impedimentos da matéria como ele diz para construir uma situação idealizada que serve de ponto de partida de situação básica e a partir daí se pode reintroduzir digamos assim os complicadores né para tornar a o modelo né mais realista essa segunda parte da da primeira jornada é particularmente interessante porque pouco depois de os personagens Sagredo Salviati Simplicio terem discutido o atomismo eles passam a discutir na discussão do atomismo eles haviam tocado no tema da condensação e da rarefação então está aí a deixa para que eles comecem a discutir entre si a questão de um dois móveis de pesos muito diferentes e Simplicio acredita inicialmente que eles vão chegar com velocidades diferentes e em tempos diferentes ao chão né então Simplicio lembra que Aristóteles era contrário à existência do vácuo né e ele deriva daí e dos princípios da dinâmica aristotélica que móveis de pesos diferentes cairão com velocidades diferentes e em tempos diferentes o mais pesado vai chegar antes ao chão do que o menos pesado a isso o sagredo intervém e diz mas eu senhor Simplicio que não fiz a prova asseguro-lhe que uma bala de canhão que pesa cem duzentas ou mais libras não precederá nem de um palmo a chegada ao solo de uma bala de mosquete de meia libra mesmo que a altura da queda seja de duzentas braças lembrando a braça era aproximadamente igual a cinquenta e sete centímetros né em unidades contemporâneas né então sagredo coloca o desafio e Salviati intervém e diz sem recorrer a outras experiências podemos provar claramente através de uma demonstração breve e concludente que não é verdade que um móvel mais pesado se move com maior velocidade que outro menos pesado entendendo que ambos sejam da mesma matéria como é o caso daqueles de que fala Aristóteles então a partir desse ponto do texto eles começam a discutir esse problema do tempo e velocidade comparativa de dois móveis dois corpos pesados em queda e aí já aparece uma interessante experiência de pensamento no bojo de um argumento Galileu por meio de seus personagens introduz a seguinte situação se uma pedra maior e mais pesada chega primeiro do que uma pedra menor e menos pesada o que acontece o que aconteceria se juntássemos se colássemos ou amarrássemos a pedra mais pesada e a menos pesada com que velocidade esse corpo composto chegaria ao chão chegaria ao chão com a velocidade do primeiro componente que é o pedaço mais pesado com a velocidade do segundo componente que é o pedaço menos pesado ou com uma terceira velocidade porque o corpo como um todo aumentou de peso né então se é assim diz o Salviati e se é também verdade que uma grande pedra se move por exemplo com uma velocidade de 8 graus e uma menor com velocidade de 4 graus então unindo-as o composto se moverá com uma velocidade menor que 8 graus contudo as duas pedras juntas formam uma pedra maior do que aquela que se movia com 8 graus de velocidade do que se segue que esse composto que é também maior que a primeira pedra se moverá mais lentamente que a primeira pedra que é menor o que contradiz vossa suposição vemos portanto como supondo que o móvel mais pesado se move com maior velocidade e o menos pesado que o menos pesado concluo que o mais pesado se move com menor velocidade então ele cria um paradoxo para Simplicio e Simplicio responde estou completamente confuso pois parece-me que a pedra menor unida a maior aumenta o seu peso e aumentando o seu peso não vejo como não devo aumentar-lhe também a velocidade ou pelo menos não diminuí-la então eles discutem durante algum tempo essa situação imaginada e a partir daí começam a discutir a questão da queda em meios resistentes então eles passam a discutir a queda no ar a queda no ar muito rarefeito a queda na água do mesmo corpo em meios diferentes ou de corpos diferentes no mesmo meio a certa altura o sagredo diz vendo que o senhor Simplicio se cala aproveitaria a ocasião para dizer alguma coisa Simplicio representando o ponto de vista aristotélico em seguida em seguida eles fazem uma discussão bastante longa do deslocamento em meios resistentes e portanto saindo agora daquela situação de idealização zero o grau zero da idealização que era o movimento novaco agora eles passam a considerar o efeito dos impedimentos da matéria então a resistência do ar a resistência da água etc e são levados a uma discussão a respeito da própria noção de corpo grave e corpo leve e Galileu então vai negar que exista essa distinção entre corpo grave e corpo leve ou entre substância grave e substância leve todas as substâncias materiais e todos os corpos são graves em algum em alguma medida diz Galileu então não dá nem pra dizer que o fogo seja leve intrinsecamente leve uma vez que ele é formado de corpúsculos e não dá pra dizer também que o ar seja um elemento leve intrinsecamente leve e eles lembram até da experiência do odre cheio de ar né e o simplício diz mas e se descobríssemos que o ar ao invés de gravidade tem leveza o que se deveria dizer das argumentações que acabamos de escutar ainda que sejam muito engenhosos Salviati responde deveria dizer-se que seriam verdadeiramente aéreas vagas e vãs a ironia né Galileana contudo duvidais que o ar é pesado quando existe um texto claro de Aristóteles que afirma que todos os elementos tem gravidade mesmo o próprio ar excetuando o fogo a prova disso é acrescenta a ele que um odre inflado pesa mais que quando está desinflado então aqui tem um aspecto importante é Galileu está respondendo a simplício personificando os arestotélicos então os sucessores continuadores comentadores de Aristóteles e não o próprio Aristóteles às vezes Galileu tem o cuidado de frisar isso ele está contradizendo contra argumentando objetando a pontos de vista consensuais entre os aristotélicos que nem sempre coincidiam com uma interpretação mais coerente do próprio Aristóteles né e aí simplício responde que um odre ou balão inflado pesa mais acredito que se deve não a gravidade do ar mas aos diversos vapores espessos que se misturam com ele nessas nossas regiões baixas graças aos quais diria que aumenta o peso do odre então como que um aristotélico aqui está introduzindo essa hipótese ad hoc de vapores espessos que contaminariam o ar do odre e aí sim fariam com que ele ficasse pesado e portanto pesar o odre ou balão ou a bexiga vazia e o odre ou balão cheio de ar dá resultado diferente isso o simplício explica em termos dessa hipótese ad hoc e Salviati já vai e acode o Aristóteles contra os seus próprios discípulos Salviati diz não queria que afirmasseis isso e muito menos que o atribuísseis a Aristóteles porque se falando ele dos elementos e tentando persuadir-me experimentamente de que o ar é um elemento pesado dissesse para esse fim toma um odre e enche-o de vapores espessos e observa que seu peso aumenta eu lhe responderia que pesaria muito mais se o enchesse de sêmola de um grão e acrescentaria depois que essas experiências provam que a sêmola e os vapores espessos são pesados contudo quanto ao elemento ar continuaria com a mesma dúvida de antes a experiência de Aristóteles é portanto boa e sua proposição verdadeira está aí um exemplo de como Galileu tem o cuidado de distinguir entre a opinião de Aristóteles e a opinião dos aristotélicos então essa parte do texto então passa a tratar da distinção entre leves e graves e como eu disse Galileu unifica a questão dizendo que todas as substâncias e todos os objetos são graves e volta a questão de corpos de pesos diferentes caindo com a mesma velocidade contrariando a opinião dos aristotélicos de que cairiam com velocidades diferentes e Galileu também é levado a dizer nessa segunda parte da primeira jornada do discurso que os experimentos de queda podem ser realizados com planos inclinados é algo que ele vai aproveitar mais para frente no discurso mas já surge aqui o tema quer dizer uma queda retilínea em linha reta vertical em direção ao chão e uma queda ao longo de um plano inclinado são semelhantes no seguinte sentido a velocidade final adquirida pelo corpo móvel em queda depende apenas do ponto inicial e do ponto final depende apenas da diferença de altura entre o ponto inicial e o ponto final nos dois casos então a queda através de um plano inclinado com pequena inclinação claro vai demorar mais tempo do que a queda em linha reta mas a velocidade final que o móvel adquire nos dois casos vai ser igual ela depende apenas da diferença de altura ela não depende da extensão do trajeto e esse ponto Galileu vai retomar lá na terceira jornada na terceira jornada ele vai demonstrar esse teorema de que a velocidade final só depende dos pontos inicial e final então essa segunda parte da primeira jornada é extremamente rica eu espero ter mostrado que essa parte do discurso é extremamente rica bom eu havia falado sobre a definição a noção de movimento uniformemente variado ou movimento acelerado em Galileu e também mencionei o tema da velocidade instantânea então a velocidade definida ao longo de um intervalo tão pequeno quanto Siqueira vejam que até aí numa aula sobre história da filosofia natural história do pensamento científico aparece o famoso personagem dos matemáticos o Siqueira um intervalo tão pequeno quanto Siqueira arbitrariamente pequeno infinitesimal entre aspas a gente poderia dizer bom isso aparece já no tratado sobre o movimento local que os personagens leem a certa altura do texto então nesse tratado nessa seção esse título sobre o movimento uniforme dentro do tratado sobre o movimento local aparece essa definição entendo por movimento constante ou uniforme aquele no qual as distâncias percorridas pelo móvel em quaisquer intervalo os iguais de tempo são iguais bom claro aí um leitor ou leitora contemporâneo já poderia pensar e se por coincidência nos pontos em que for feita a medição da velocidade né os momentos os instantes de tempo igualmente espaçados em que se for feita a medição da velocidade por coincidência naqueles pontos as velocidades forem iguais mas no meio no trecho intermediário entre uma medida e outra a velocidade variar o que que acontece esse movimento teria que ser considerado uniforme ou seria um movimento variável e aí aparece no texto de Galileu a precaução devemos acrescentar a antiga definição que definia movimento constante simplesmente como aquele no qual distâncias iguais são percorridas em tempos iguais a palavra quaisquer quibus cumque querendo dizer com isso todos os intervalos iguais de tempo pois pode acontecer que o móvel percorra distâncias iguais em certos intervalos de tempo e contudo as distâncias percorridas em alguma pequena porção desses intervalos de tempo não sejam iguais mesmo que os intervalos de tempo sejam iguais então essa passagem é extremamente interessante porque esse conceito é algo que em um quadro conceitual contemporâneo de mecânica clássica contemporânea é obtido por uma operação de limite então no quadro conceitual da mecânica clássica atual moderna e contemporânea se pensa a velocidade como um quociente uma razão um delta x intervalo de espaço sobre um delta t intervalo de tempo e se define a velocidade instantânea como o limite dessa razão delta x sobre delta t quando delta t tende a zero se define velocidade instantânea como um limite mas isso vale lembrar valendo-se do aparato da álgebra dos números reais da análise real o procedimento de limite com a definição rigorosa em termos de aritmética dos números reais e enfim todo um contexto de funções a variáveis reais e de cálculo diferencial então eram como eu já disse em ocasiões anteriores do século XVII tem vários autores que estão começando a constituir um novo domínio de investigação em matemática que depois vai ser conhecido como cálculo diferencial integral mas isso está nascendo no século XVII então claro que Galileu não está fazendo uma passagem ao limite uma operação formal de passagem ao limite definindo velocidade instantânea como limite dx dt quando delta x delta t quando delta t tende a zero e portanto definindo velocidade instantânea como uma derivada não ele não está fazendo isso mas Galileu já percebe que tem uma potencial armadilha aí nessa construção é preciso essa palavrinha esse qualificativo quaisquer tanto os intervalos de tempo grandes para fazer as medidas quanto intervalos menores menores ainda menores ainda ele não faz a passagem ao limite mas ele já percebe que é importante impor essa universalidade essa generalidade em seguida no tratado sobre o movimento local aparece essa definição do movimento naturalmente acelerado assim como a uniformidade do movimento é definida e concebida por meio de tempos iguais e espaços iguais assim dizemos que o movimento é uniforme quando distâncias iguais são percorridas em intervalos de tempo iguais da mesma maneira podemos conceber sem dificuldade acréscimos de velocidade tendo lugar através de intervalos de tempo iguais desse modo podemos conceber mentalmente um movimento como sendo uniformemente e continuamente acelerado quando em quaisquer quibus com que intervalos de tempo a ele são acrescentados incrementos iguais de velocidade o tratado sobre o movimento local aparece em latim meio do texto em italiano então se no caso do movimento vejam a simetria das definições se no caso do movimento uniforme Galileu definia uniforme é aquele movimento que em tempos iguais faz acréscimo de espaços percorridos iguais aqui como velocidade para Galileu é um conceito primitivo de certa maneira ele faz uma definição espelhando aquela só que agora o movimento é uniformemente acelerado quando em tempos iguais se faz acréscimo de graus de velocidade iguais não distâncias iguais mas graus de velocidade iguais as definições ele formula de maneira simétrica uma a outra e Sagredo então conclui parece que por enquanto estabelecemos a definição de movimento uniformemente acelerado que é expressa como segue um movimento é dito igualmente ou uniformemente acelerado quando partindo do repouso em tempos iguais lhe são acrescentados momentos de velocidade celeritatis momenta iguais isso uma construção que vai ajudar galileu a pensar a queda dos corpos e a comparação de corpos de diferentes gravidades diferentes pesos num meio e Salviati então coroa a definição a discussão dizendo e volto a repetir minha intenção é a de declarar que a diferença de velocidade em móveis de diferentes pesos específicos não tem por causa essa diferença de pesos específicos ou seja relativo entre o objeto e o meio mas depende de acidentes externos e particularmente da resistência do meio de modo que eliminada esta todos os móveis se moveriam com os mesmos graus de velocidade o que expus até o presente particularmente o que se refere a diferença de peso que por maior que seja não afeta em nada a diferença das velocidades dos móveis de sorte que por depender do peso todos os corpos se moveriam com a mesma velocidade instantânea bem entendido é tão novo e à primeira vista tão inacreditável que se não existisse forma de elucidá-lo e torná-lo mais claro que a luz do sol o melhor seria calar-se e não dizer nada e aqui chega um momento muito interessante da primeira jornada em que Galileu escreve o seguinte pela boca do seu personagem estima estima portanto que existe um limite para a aceleração de todo o móvel natural que parte do repouso e que a resistência do meio acaba por reduzir sua velocidade à uniformidade na qual deverá manter-se para sempre essa passagem também é muito inspiradora e interessante porque Galileu já percebe que se o movimento de queda não for executado no vácuo mas sim no meio com resistência não nula vai haver uma tendência a gente poderia dizer em termos contemporâneos embora Galileu não use esse termo uma tendência assintótica para que a velocidade de queda não continue aumentando indefinidamente mas se estabilize no valor limite esse é um cálculo que é feito nos cursos avançados de mecânica clássica se faz esse cálculo da velocidade limite de queda de um objeto num meio caracterizado por um certo parâmetro de resistência então é isso que explica por exemplo porque uma cápsula espacial na reentrada na atmosfera ela em sua queda por ação dizemos hoje da atração gravitacional da Terra ela vai acelerando e portanto vai aquecendo a gente vê nos filmes e nos documentários o escudo protetor inferior da cápsula fica incandescente etc as comunicações de rádio com os astronautas são interrompidas por alguns minutos mas essa velocidade não aumenta indefinidamente porque se assim acontecesse nenhum material de nenhuma cápsula poderia resistir a velocidade aumentaria cada vez mais sem limite a temperatura também e finalmente chegaria ao ponto de fusão da blindagem externa da cápsula e todo mundo pereceria a cápsula viraria fumaça não acontece isso porque embora haja uma aceleração e um aquecimento isso tem um limite e aí a cápsula passa a cair com velocidade aproximadamente uniforme claro tem turbulência atmosférica pode ter ventos etc que tornam complicam um pouco mais a situação mas é por isso que não se passa do ponto de fusão de um determinado material e a cápsula acaba pousando seja em terra seja no mar esfriando e os astronautas sobrevivem também é isso que explica aquelas missões vamos dizer assim quase espaciais quase astronautas quase astronauticas de pilotos de teste que foram levados por balões estratosféricos de grandíssima altitude altitudes de 100 km 60 km do chão e pulam de paraquedas o primeiro foi o Joe Kettinger Joe Kettinger nos anos 50 ou 60 do século 20 foi o primeiro que fez um salto de paraquedas de uma cápsula elevada por um balão estratosférico a uma altitude assim de dezenas de quilômetros então aí a densidade do ar já é muito menor né e se não houvesse essa velocidade limite durante a queda a velocidade do paraquedista iria aumentar sem limite aumentar cada vez mais acelerando 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 até que o astronauta ou paraquedas tudo o seu traje entrariam em combustão isso não acontece porque existe essa velocidade limite do corpo em queda num meio resistente um meio com resistência não nula né então o paraquedista acelera até antes de ele abrir o paraqueda a velocidade dele aumenta até um certo ponto e a partir daí permanece uniforme em queda e aí ele abre o paraquedas etc pousa em segurança e isso foi esses experimentos foram importantes nas primeiras décadas né dos voos espaciais para estudar o comportamento do corpo humano em em atmosfera rarefeita os processos de reentrada etc então é interessante que Galileu faça esse adendo nesse ponto e finalmente então o autor vai chegar a essa consequência que ele vai integrar de forma sistemática como um teorema lá na terceira jornada na sessão do movimento naturalmente acelerado que é que a velocidade final do móvel em diferentes planos inclinados depende somente da diferença de altura e não do seu comprimento né então três corpos em queda a partir do ponto C vocês estão vendo aí no diagrama embaixo à esquerda os três um seguindo o caminho CA outro seguindo o caminho CD e outro seguindo o caminho CB chegariam a base ADB com a mesma velocidade porque a diferença de altura é a mesma então esse teorema vai ser demonstrado né lá na terceira jornada do discorso e esse teorema é importante eu vou concluir com esse comentário porque sendo válido ele abre a possibilidade de um estudo experimental da queda dos corpos em condições controladas e mais favoráveis porque um estudo da queda dos corpos sem mais o corpo caindo na vertical né através do ar da atmosfera seria muito difícil com os recursos técnicos disponíveis no século XVII porque envolveria medida de intervalos de tempo e as velocidades nesses intervalos de tempo com muita precisão né então hoje em dia século XX e XXI se fazem experimentos muito interessantes mas usando câmeras ultra rápidas né filmes ultra rápidos usando até outros dispositivos técnicos como lasers e assim por diante dá pra por assim dizer capturar a queda de um corpo pesado em circunstâncias usuais mas se a gente pensar nos métodos de medida de tempo medição de tempo disponíveis no século XVII né antes por exemplo do da invenção e construção de relógios de alta precisão né as medidas do tempo eram feitas com ampulheta com conta gotas gotejando água né e esse teorema da indiferença da distância percorrida importando apenas a diferença de altura é importante porque permite estudar a queda dos corpos em planos inclinados e transportar tudo o que se aprender a respeito da queda dos corpos em planos inclinados transportar para o estudo da queda dos corpos em geral né então esse ponto é muito importante porque ele faz convergir considerações teóricas sobre o movimento uniforme uniformemente acelerados teoremas ali presentes considerações metafísicas ou ontológicas sobre a natureza do movimento considerações sobre idealização né e sobre controle de variáveis experimentais considerações sobre analogia né e a transportabilidade de resultados obtidos num numa montagem experimental para uma outra situação experimental então uma espécie de portabilidade da informação empírica e finalmente é uma ilustração da atitude de Galileu em relação ao experimento então a atitude de Galileu em relação ao experimento é muito singular é muito peculiar no século 17 e na revolução científica de maneira geral né Galileu vai propor um condicionamento recíproco um diálogo entre teoria e experiência então ao mesmo tempo que existe uma oposição dialética por assim dizer entre teoria e experimento existe também uma complementaridade então considerações teóricas podem guiar a observação e a experimentação a investigação experimental dos fenômenos e o resultado de observações e experimentos controlados tem uma repercussão nas nossas hipóteses e pontos de vista teóricos isso é uma inovação importante talvez Galileu não tenha sido o primeiro a sugerir essa complementaridade entre teoria e experimento mas ele é o primeiro que faz isso tomando esse princípio como um princípio organizador de grande porte do seu sistema de pensamento então Galileu vai proferir redigir aquela famosa frase de que o conhecimento então deve estar estribado apoiado baseado em demonstrações necessárias e experiências sensatas como se traduz às vezes experiências sensíveis demonstrações necessárias portanto toda a arquitetura teórica toda a estrutura conceitual demonstrativa dedutiva o refino dos conceitos os processos de idealização enfim toda a rede conceitual que pode ser muito abstrata e a base empírica então há um diálogo há uma complementaridade entre as demonstrações necessárias o sistema teórico e as experiências sensíveis o input empírico do mundo a partir daí os metodólogos da modernidade vão começar a pensar nos séculos subsequentes a noção de confirmação experimental de verificação experimental de corroboração experimental e mais tarde de refutação experimental vão pensar sobre a confirmação indutiva de hipóteses etc vai haver um enorme debate nos séculos subsequentes a respeito disso debate que chega até o século 20 até o século 21 mas a origem disso de certa maneira está nessa visão de Galileu da complementaridade entre teoria e experimento então com isso ficamos por aqui na aula de hoje na próxima aula eu continuarei falando sobre esse projeto galileano de estudo numa perspectiva geométrica e dentro desses construtores teóricos e metodológicos do movimento local e aí vamos discutir de fato toda a análise galileana e seus teoremas a respeito da queda dos corpos e vamos tocar também num ponto na próxima aula que é muito interessante e controverso que é a a questão de se Galileu realizou ou não experimentos se ele realizou ou não experimentos construiu montagens experimentais e fez medidas e houve uma certa controvérsia ao longo de várias décadas do século 20 entre os estudiosos de Galileu a respeito dessa questão então vou falar um pouco disso aliás a próprio teorema que afirma que é possível estabelecer a queda é possível estudar a queda dos corpos utilizando planos inclinados vai entrar vai ser um dos pontos de apoio desse possível vou dizer por enquanto possível programa de investigação experimental de experimentos controlados por parte de Galileu vou falar um pouco disso e vou falar sobre os famosos fólios que foram descobertos e que parecem registrar vocês estão vendo aí na tela parecem registrar resultados de experimentos com planos inclinados e projeção parabólica de corpos então ficamos assim agradeço a quem acompanhou a aula de hoje agradeço a quem vem acompanhando as aulas do nosso curso de filosofia e história da ciência moderna convido todos e todas a assistirem as demais aulas vocês encontram as aulas tanto na página da nossa disciplina nesse endereço bit.ly barra fhcm2020 quanto no canal do youtube bit.ly barra canal fhcm2020 encontram também os slides que eu utilizei em particular na aula de hoje então nos vemos na próxima aula do curso de filosofia e história da ciência moderna até lá tchau tchau